A justiça também tem que se manifestar, tem que ser independente, tem que fazer, fazer a prerrogativa que a Constituição Oeste Federal lhe dá. Então, estamos aqui. E, com muita atenção, com muita atenção dos funcionários, dos juristas aqui do Fórum, já passou de qualquer fim. E, ao momento do Estado, a gente tem que encontrar coerência. Um governo que gasta bilhões com propaganda, com altidões, relógios, com propagandas em rádio e TV, muito bem produzidas, cheio de bozinha, cheio de rio, tem dinheiro, tem dinheiro para pagar os recursos, para pagar os recursos, para pagar os recursos, para pagar os recursos, para pagar os recursos. E, estamos por mesmo!